Fala galera, estou aqui com o Sany, meu parceiro de evento. A gente já trabalha juntos há alguns anos, sempre na porrada, mas dá tudo certo no final. Nossas festas também, né cara? Mas assim, hoje a gente está aqui no União Duas Rosas, que você faz parte também da galera. Já falei com o Vital, já falei com o Bob, já falei com o Valente, que é o aniversário antes, hoje? Sexta-feira, dia 13. Gente fina demais. E assim, é um espaço novo para mim, é a primeira vez que eu venho aqui. E quais são as expectativas do espaço? E quem é o organizador daqui? Qual parceiro que vocês têm em contato? Mário, você sabe que a gente quando faz evento de moto, a gente tenta sempre fazer o melhor para os motociclistas, nossos convidados. Então, a gente fechou a parceria aí com o Bruno. O Bruno é o dono do... É, é o dono, está nos apoiando. E cada vez vem crescendo mais esse evento aí, uns 0,800 para os motociclistas, apaixonado por moto. E é isso aí, cara. A gente faz os nossos eventos com prazer e com carinho para poder receber os nossos convidados, né, cara? É, eu vejo que aqui a galera da ilha vem sempre em peso, prestigiar, até porque são muitos motoclubes da ilha. Mas a gente vê também o pessoal de fora. E isso é que é legal, cara. O pessoal vem prestigiar os eventos. E sendo sexta-feira, é uma opinião própria. Sexta-feira é um dia legal de fazer evento, cara. É, exatamente, Mário. O nosso evento aqui, ele era na terça-feira. Era lá na Praia da Bica, né? É, não. A gente chegou a fazer até na terça-feira aqui também. Ah, é. Diferente, né? Ano passado a gente chegou. Só que ano passado, o último evento foi na sexta. E a gente viu que foi uma melhora de público, o pessoal aparecendo mais. E, pô, e amanhã é sábado, né, cara? Muitas pessoas não trabalham no sábado. É melhor para você ficar um pouquinho mais tarde, curtir a festa, beber um pouquinho mais. E bater aquele belo papo que a gente sempre está acostumado a fazer, né, cara? Cara, então eu queria parabenizar a todos vocês, todos os motocruzes participantes da União das Rodas. Sucesso sempre e que as festas sejam daqui para melhor, cara. E o recado aí é que em maio tem um festão aqui na ira, hein? Opa! Se preparar que em maio vai ter uma grande festa aqui na ira. É mesmo? Cinco dias de festa? Uma semana de festa? Quase lá, quase lá. Porra, tu sabe como é que eu não gosto de festa. Porra, esse cara aqui vai... Ah, vou fazer um bolinho lá em casa. Eu não gosto de festa. Vou fazer um bolinho lá em casa. Porra, vai Gustavo Lima, vai Aromeda. Porra, festa do caralho. É quem que era, cara. Palco Internacional. Ah, um bolinho só, porra. Se tivesse mais dinheiro, com certeza a gente iria... Não, cara, quando fala assim... Infelizmente... Quando fala assim, ah, se eu tivesse mais dinheiro, é rico. É ruim, é ruim. Sabe, esse cara aqui tem dinheiro, tá? É o empresário das festas da Ilha do Governador. É ruim pra caramba. Valeu, meu irmão. Então é isso aí. Agradeço a todos que estão participando aí. E vocês, motociclistas, que respeitam o código bike. Boa. Você é sempre bem-vindo aqui na nossa festa. Brincadeira, brincadeira e coisa séria, coisa séria. Cara, colete tem que ser respeitado. É verdade. Eu sempre falo isso. Eu pergunto muito por isso aqui na Ilha. É verdade. E é um hobby, mas um hobby com respeito. Valeu, meu irmão. Sucesso. Obrigado, cara. Obrigado aí mais uma vez, Marcos. Vamos juntos. Vamos embora. Tchau.